Olá, manos e manas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso pequeno lar e bem-vindos também a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lourdes, desde já, deixem um like, comentem, subscrevam o canal e me sigam nas outras redes. Hoje é, terça-feira, vou ao Kikoluz e faz muito tempo que eu não vou pra lá. Então, silêncio então, filho. Oi, também queres falar? Hoje eu vou pra comprar os materiais para as unhas. Vocês sabem que... Vocês sabem que eu fiz a formação e agora vou... Formação... E agora vou em busca de... Formação... E agora vou em busca de materiais. Formação... 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 Sim? Dá a mão. 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 Vai fecham as anelas, fecha as anelas. Fecha, fecha, fecha. Fecha, 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 fecha. Ué, que lindo. Mão. 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 Fecha a porta também. Mão. Espera. Fecha a mesa. Fecha a mesa. Bora? O que é que está? Não. É uma cadeira elétrica. Não, é uma cadeira elétrica. É uma branca. Não, não é só branca parece. Não, não é só para fora. Não, não é só para fora. Não, não. Eu não gosto muito de branco, depois fica amarelo. Por que você assustou? Você está vendo mesmo branco? É branco. É branco. É branco. É branco. Vamos testar. Sim, sim. É branco. Já vi. Eu tenho branco. Todo é branco? É branco? Eu estou tendo Tudo pela bancada Olha 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 eu vou viajar hoje a gente cai tá manhã consegui comprar a minha tão sonhada Air Fryer quem acompanha nos stories viu toda a saga comprei nas naves do Kikolo vocês vão ver aí vou deixar um vídeo como foi a divisão das sócias comprei a 24.500 Kwanzaa uma ótima oportunidade pra quem quiser vender vá até lá com 98 mil você investe e você vê qual é o preço que você pode vender para terem um bom lucro agora vou fazer unboxing da minha caixinha de Air Fryer vocês vão acompanhar e vamos já aproveitar fazer uma receita bem rápida daqui a pouco eu tenho que sair então vou cozinhar já tô muito ansiosa bora então família esta é a nossa caixa começando começando tipo já mudamos um pouco uma ordem de como ela vem porque tivemos que testar lá então vem isso aqui que ainda não sei se é pra que mas eu vou ver nas instruções led metal plástico bolha que eu gosto muito que eu gosto muito gosto muito de plástico bolha e agora vamos tirar ela do sapo eu não vou conseguir isso com uma mão então vamos pousar enquanto eu tiro ela do sapo ok? ok a queridinha do momento a queridinha do momento tem uma coisa aqui tipo queimou não vejo que não 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 vejo que não mas parece algo queimou enfim não vejo que falha aquele dia do momento está aqui já vejo isso aqui parece que tem algo aqui tem os minutos olha aqui o traço estava a procurar os minutos bonitinho e aqui tem isso aqui não sei acho que é batatas fritas 15 minutos a 200 graus pão 10 minutos a 200 graus coxa de frango 20 minutos a 200 graus isso é bacon acho que é bacon não sei sei bacon ou costuleta 20 minutos acho que não é bacon porque não acredito que bacon faça tanto tempo assim para fazer bolo ou queques 10 minutos 200 graus camarão 10 minutos camarão está aqui 10 minutos 200 graus e peixe 10 minutos 200 graus quase tudo aqui é 200 graus enfim aqui temos a temperatura né 80 120 160 e 200 talvez quando for fazer bolo eu vou colocar no 150 pensa se a minha forma cabe aqui mas pelo menos se for para fazer vou fazer queques tenho que abrir aqui trabalhar com a mão não consigo mas ela é de 4.8 volts ok ok minha air fryer minha air fryer quem já testou essa marca diz aqui nos comentários o que que achou se ama se recomenda ou não mas é o que temos é muito linda muito, muito linda e é lá para vocês verem é assim não é muito grande né você vê não é muito grande e eu não sei se isso vai dentro vai fora se fica aqui não sei acho que fica mesmo aqui acho que fica mesmo aí ok bora testar vou fazer já umas asinhas aí queria fazer asinhas panadas mas vai me levar muito tempo eu tenho mesmo pressa então vamos testar bora agora eu quero ver se aquilo tudo que os brasileiros dizem que isso é o melhor amigo da dona de casa que isso é perfeito que isso é maravilhoso que isso salva vidas é verdade então bora testar nossa filha já está aqui preparada porque vai sair um arroz de feijão vou só limpar o fogão antes que está podre mas vai sair um arroz de feijão e a nossa filha já está aqui pronta para trabalhar nessa ficha vou pré-aquecer ela não sei se posso ou não mas vou deixar para que ele já acendeu vou colocar 150 graus 150 graus vou ver se ele aquece mesmo ou não e vou deixar só o furo e está assim faz um barulho e tem uma ventilação aqui vocês não conseguem realmente por ser um vento mas uma ventilação é que básica e a inclusive tem um sinal mesmo acho que não consegui a ventilação vou deixar só por esses minutinhos para ver se aquece mesmo na verdade já testamos lá mas ainda assim eu vou deixar ele recomenda 20 minutos 200 graus celsius vai ser o que eu vou fazer e depois vou fazer o arroz que lindo né bora esse vídeo vai ficar um pouquinho curto eu acho aqueceu 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 está bem quente mesmo bem quente vou então já colocar as asinhas e já mostro para vocês duas três tem que olhar bem então vou fazer duas e viagem quatro cinco seis seis asinhas seis asinhas a voar uma é minha outra é tua outra é de quem apanha pus seis encaixei recomendação 20 minutos 20 minutos né a 200 graus vou virando de cinco em cinco minutos para não queimar já voltou para mostrar para vocês mas a princípio estamos assim bora dale 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 já estou bem ansiosa então manas já vocês viram aí não mostrei com muito detalhe né mas fez 20 minutos certinho mesmo do jeito que estava 10 minutos de um lado 10 minutos do outro tá no ponto vou mostrar aqui para vocês como é que está eu vou dizer uma coisa melhor compra na vida depois da minha panela elétrica e depois da minha panela elétrica a segunda melhor coisa que eu já comprei para minha casa você e e e meu deus quero quero se pôr no colo como diz a mesa quero se pôr no colo trabalhei juro mesmo vou virar a câmera para vocês verem agora eu meti as coxas e sobrecoxas tem a pós coxas né agora pós coxas e sobrecoxas durante 20 minutos já se passaram 10 minutos vou mostrar agora para vocês como é que está e na panela elétrica eu vou fazer arroz de feijão vou dar um pulo na pracinha para comprar batata doce porque vou fazer batata doce frita para acompanhar e uma saladinha básica e a quero se pôr quero se pôr no colo enfim entenda só a minha empolgação o óleo aqui em casa vai fazer um ano vai fazer um ano vamos dizer sem a fritadeira elétrica como eu não gosto mesmo de fritar preferia grelhar já fazia muito tempo por exemplo a caixa de óleo que está aqui em casa eu comprei em junho estamos em outubro ainda tenho 3 litros de óleo comprei uma caixa agora então com a fritadeira elétrica nem vou comprar um comprei um litro aqui dois litros aí não vou comprar mais meia caixa só que inventou isso trabalhou trabalhou fácil usar para testar as batatas estou ansiosa então vou mostrar para vocês como é que está o frango o fogão falta passar mais um pano porque não gosto quando fica com essas imagens assim e a más está assim quem vai dizer que não fritamos e não está muito seco não está muito seco quem vai dizer que não fritamos se traz câncer não sei só sei que eu quero economizar o olipoculho está muito caro vou roubar aqui uma metade não sei se traz câncer mas as sobrecoxa já passaram 10 minutos está assim está mudando a coloração vamos deixar a gordura toda que fica por baixo só espero que não me deixe trabalho para lavar aqui eu uso lavou já para não acumular gordura está aí perfeito aqui no chão ignorem por favor não tem um balcão aqui em casa não liguei afinal isso é brincadeira agora sim trabalhem depois só vai me faltar um aspirador um robô aspirador e uma panela de pressão elétrica mas você me você me amar eu eu não estou esquecendo estou a me amar ou estou a me amar na casa por exemplo quando meu marido compra um presente da vez passada ele comprou um conjunto de colheres de papo muito fofinho muito bonitinho amor eu comprei um presente para ti e eu tóxica que sou o presente é para mim ou é para a casa ah não mas é para mim ou é para a casa sou bem tóxica e aí então acho que eu estou a me amar na casa não estou a me amar mas de certa forma também estou a me amar porque vai otimizar muito o meu tempo vai economizar vai facilitar muito a minha vida então é um mimo duplo enfim não desses pensamentos aleatórios falta limpar o chão acabei de lavar a louça vou terminar de limpar o fogão vou limpar o chão enquanto isso o arroz e o feijão está o fogo tá queimado queimado não tem um bom não tem um balcão por favor o meu balcão que é a pipoqueira estou a fazer lá o frango nesse momento eu estou aqui agachada para fazer o refogamento disso não me irrita não me irrita o meu esposo fica muito preocupado comigo porque eu falo muito sozinha mas na verdade eu não estou a falar sozinha eu estou a falar com você por exemplo quando eu quero fazer um story eu fico até a falar porque eu vou falar nos stories ele pensa agora eu vou ficar maluca ou ele pensa que eu estou chateada com alguma coisa e estou a resmungar ele acha que não é muito normal eu falar tanto sozinha fica preocupado porque ele não acabou a minha mãe minha mãe fala muito sozinha minha mãe disse que eu é sozinha enfim já pôs o feijão que se não estava congelado agora vou deixar ele cozer para depois cozer não ferver um bocadinho para depois acrescentar já o arroz enquanto isso vou passar um pano na casa para ele já comprar batata e fazer as coisas para a salada e almoço pronto então manos a nossa coxa e a coxa também já está trompinha só necessito vou deixar mais tempo o sabor assim acho que essa aí a coxa já está e essas duas vou deixar ficar mais um pouquinho e ó tem um mês de apanho acho que por esse que eu tirei ele como isso aqui é de metal assim desse lado bem bonitinho bem crocante aparentemente cozer bem esse lado também já está bem bonitinho então vou deixar um pouquinho mais aqui já vou deixar fazer mais um pouquinho por cima esse já está pronto já vou retirar do jeito que eu estou já fazendo depois já vivo com isso há muito tempo pronto e estas vão buscar para finalizar está aqui deixa só mais 1,2,2 continua nos 200 graus lindo né a felicidade de quem hoje não teve que sujar o fogão com fritos e acima de tudo economizei gás economizei óleo vamos para a parte 2 coloquei agora coxas e sobrecoxas na verdade a coxa já tirei agora temos a sobrecoxa até vir lá olha o óleo que fica não pus óleo essa é toda a gordura do frango será que dá para reutilizar essa gordura era tudo demais já né enfim e aqui temos vai sair um arroz do feijão não estou a gastar gás não estou a sujar fogão e é isso minha energia é pós pago mas também não gasta tanta energia não se preocupem não gasta tanta energia nosso arroz também já está prontinho para vocês verem está assim coloquei folhas de cebola por cima cebolinha né está assim com só um mocinho quero fazer batatas quero mas tenho preguiça muita preguiça de fritar batata na verdade fritar não comprar e fazer muita preguiça assim frango e o arroz bonitinho família tomamos com muito preguiça de comprar batata e descascar e fritar se bem que não sou eu quem vou fritar né temos aqui a protagonista líder dessa casa atual mas como eu já lavei né depois de de fritar o frango lavei já tá bem bem aqui como está para vocês eu já lavei lavei depois liguei por um minuto para secar em vez de enxugar deixei lá secar mesmo assim na temperatura modo quente né então tenho preguiça tenho também já vou de fome já vou de fome também posso já servir comer esperar a hora para ir buscar o meu filho e é isso então vou comer bem rapidinho tenho uma mochete de fome eu não tenho me alimentando em condições tenho colado muitas refeições então vou comer eu vou beber uma gasosa bem fresca porque vou beber dois copos d'água para compensar vocês também são assim quando bebem gasosa ficam a calcular meu deus quantos copos de água eu preciso para tirar essa gasosa do meu organismo eu sou dessas então vou beber a gasosa vou beber dois copos d'água depois e pegar o lute já são quase 15 horas já é isso olha deixa eu conversar com vocês eu eu queria muito uma fritadeira elétrica queria muito primeiro porque eu vi muitos 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 comentários sobre já vi muitos comentários sobre ignora os meus coxinhos aqui esse é o vestido oficial da limpeza já falei lá no insta vi muitos comentários sobre a fritadeira que é muito boa muito prática perfeita maravilhosa então já queria muito depois porque eu não gosto de fritos já comentei no vídeo passado eu não quer dizer até gosto de comer os fritos mas a parte de fritar não gosto suja o fogão suja os azulejos a casa cheira a gordura gasta óleo que está uma fortuna então evito o máximo pronto como eu ia dizendo vi muitos relatos e para um primeiro dia eu já vi que eu vou usar muito tanto é que eu vou lhe colocar novamente na caixa mas vou deixar num sítio bem visível bem visível para sempre que eu precisar por exemplo a panela elétrica agora eu deixo mesmo aí por cima da pipoca perto do fogão quando eu tenho preguiça até não sei se a minha preguiça de que mas eu vejo que é mais prático é mais prático também porque eu não tenho que regular a temperatura eu deixo eu não sei se ele se adequa dependendo da cozinha da comida que a pessoa faz pelo menos o arroz não tem como reduzir a temperatura o que você vai fazer é ou acrescentar mais um pouquinho de água né e aí é mais ou menos isso mas se vocês me perguntarem se eu recomendo é a minha primeira vez mas desde já eu recomendo façam um estudo se compensa ou não para vocês pelo menos aqui em casa a energia é pós-pago então não tem como dizer se gasta muita energia ou não mas a minha prima também comprou ontem e ela disse que fez e estava já com a máquina da energia na mão porque a casa dela é pré-pago ela disse que não desconta não desconta pelo menos não descontou tanto ela fez batata e frango não descontou então é só vocês calcularem se compensa ou não e eu comprei nas naves do Kikolo a R$24.500 foi sócia de 4 pessoas a caixa está no valor de R$98.000 se você não comprar ou se você quer comprar para casa também pode comprar para revender você pode revender no valor de R$28.000 R$30.000 R$30.000 vai te sair muito bem então é um investimento você que aí não sabe onde investir ou quer fazer um negócio não sabes por onde começar é isso tem muitas formas de ganhar dinheiro tem muitas formas eu ontem me encontrei com uma seguidora ela é licenciada há 4 anos mas ela nunca exerceu nunca trabalhou na sua área na sua área de formação não 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 não